Olá, amigos e usuários do Aweco. Muito bem, eu sou o Edinaldo Silva. Olá, pessoal. Então, pessoal, você chegou ao final de ano, está pensando em comprar um presente para a namorada ou para o namorado, para a esposa, para o esposo e você quer dar perfume. Então, nós vamos aqui na opção ir às compras. Nós vamos aqui na opção ir às compras e vamos visitar o Boticário ou a Natura. Ok, pessoal? Pelo celular pode estar, assim, Shopping, em inglês vai estar Shopping, pelo celular pode estar a ir às compras, aqui está, vá, vá comprar. Vamos lá. Clica aqui, vai abrir outra aba. O que nós vamos fazer? Quando você chegar aqui nessa opção, nessa outra aba aqui, nós temos aqui Meus Favoritos, Entretenimento, Moda, Saúde e Beleza. Você vai descer aqui, ó, clicar, Cuidado pessoal. Você clicou, abriu. Encontramos aqui embaixo, olha, Natura. O Bawé partilha até 5,10%. Você tem 5,10% de reembolso em uma compra na Natura. Aqui embaixo nós temos o Boticário. Você que gosta de comprar no Boticário, você de repente ganha até pontos comprando no Boticário. Está aí, ó. Você pode comprar aqui pelo Aweb. Você vai ter um reembolso de quanto? Olha aqui, ó. O Aweb partilha até 6,05% em uma compra no Boticário. Então, o que você vai fazer? Nós temos aqui, ver detalhe. Você vai clicar aqui, comprar agora. Vai abrir essa opção aqui, ó. Você vai ver, ó. Antes de continuar, verifique se fechou todas as outras guias de compra. O Boticário do seu navegador, para não correr o risco de perder o seu reembolso. Você clica em continuar. Você clica em continuar. Vamos lá. Abriu aqui, ó. Tem aqui em cima, você vê que tem o logo do Aweb. Está em inglês. Então, vamos traduzir aqui, ó. Olha que interessante. Está escrito ali em cima. Sua visita foi acompanhada com sucesso. Quer dizer, o Aweb acompanhou. Aí você vem aqui, escolhe o perfume, escolhe o produto que você quer dar para a namorada, quer dar para o namorado, para a noiva, para o noivo, para o irmão, para a irmã. Um presente de final de ano. O final de ano chegou. Natal está aí. 2019 está aí. Todo mundo quer presente. Então, aproveita e compra. e você vai ter um reembolso nas suas porcentagens. O que que você faz? Você entra aqui, ó. De repente, você não tem conta no Boticário. Você vai criar a sua conta. Se você não tiver, né? Fazer o cadastro, para você fazer a compra, para você ter o direito, o reembolso, num Boticário. Entendeu, amigos? Aí, ó. Vários produtos. Você pode comprar aqui na Boticário. Você pode escolher. Você pode escolher o produto que você quiser. Marcas, promoções, presente. Vamos ver o que que temos aqui de presente. Então, tá aí, pessoal. E você vai ter um reembolso na compra através, nós temos, é, dual app, né? Usando a opção ir às compras. E nós temos aqui Malbec, vai dar um presente para o namorado. Olha que interessante. Show, né, pessoal? Então, eu agradeço a oportunidade de você ter assistido esse vídeo. e vou deixar na descrição, na descrição do meu vídeo, um link do UAUEP para você fazer o seu cadastro e ganhar dinheiro usando o aplicativo UAUEP. Um abraço do amigo Edinaldo Silva. Fui, fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.